No trailer do nosso canal, nós dizemos que os conteúdos do canal Universo Mente Aberta são destinados a você que acredita no invisível. Então é importante nós entendermos que nós estamos cercados por colegas, amigos, parentes que só acreditam no que eles veem. E o que eles veem normalmente é criado como narrativa por fontes de informação que são dominados por um grupo muito pequeno de pessoas que têm interesse em que nós justamente acreditemos e aceitemos como verdade única e absoluta essa narrativa criada. A sharing of bias and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. The sharing of bias and false news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish these same fake stories without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. Tudo isso porque existe a ilusão de que é muito complicado manipular a informação porque são muitas empresas de comunicação, mas quando percebemos, segundo até a informação do Wall Street Journal que todo esse conglomerado de mídia e de informação na verdade se concentra na mão de meia dúzia de empresas percebe-se que é bem mais fácil conduzir uma narrativa direcionada. Então nós apresentamos assuntos aqui no canal que podem ser considerados duvidosos ou polêmicos mas sempre são citadas as fontes para que a gente entenda que essas realidades existem podem ser aceitas se você quiser e podem ser descartadas se você também quiser mas o importante é nos mantermos fiéis à questão de que o mundo vai muito além das notícias e da história que nos é contada. As fontes dos nossos conteúdos provam isso. Enquanto estamos cercados por amigos, parentes e colegas que não acreditam em nenhum desses assuntos somos todos, inclusive eles, controlados por pessoas, pelos poderes, pelo sistema instituído que acredita, usa e pratica todo esse conhecimento então é muito conveniente para esse sistema que só ele domine e conheça esses temas para que a maioria das pessoas duvide, desacredite e não conheça e você, graças a Deus, é uma pessoa livre e com livre arbítrio para analisar e fazer a sua seleção do que você acha que é importante para você na sua busca de entender esse mundo que nos cerca ou não. Vamos à nossa conspiração do mundo da música. Por ter se tornado provavelmente o gênero musical que hoje traz mais visibilidade para os artistas está em evidência nas redes sociais gera renda e receita para as gravadoras e para os artistas o hip hop não poderia ficar longe das teorias de conspiração. Primeiramente vamos falar sobre o que aconteceu em novembro de 2021 no festival Astro World que tinha à frente o rapper Travis Scott o festival gerou muita polêmica e inúmeras referências a teorias de conspiração e pacto satânico envolvendo Travis Scott depois do incidente que no dia matou oito pessoas lá no lugar onde ocorreu o Astro World que era o Energy Park lá em Houston, no Texas e deixou mais de 300 feridos sendo que depois mais pessoas morreram então como é normal nesse tipo de cenário como a gente viu em outros vídeos da playlist de conspirações os sinais, a simbologia é a principal referência que as pessoas têm para criar as teorias de conspiração e para alegar que há um fundamento satânico, demoníaco ou algum pacto que envolve os incidentes ou as evidências que as pessoas querem atribuir ao acontecido não foi diferente aqui com o Astro World o que é interessante notar é que como em geral acontece com essas teorias levar para o lado das coincidências é sempre mais conveniente mas dá o que pensar a gente sempre fica imaginando por que que se usaram determinadas simbologias por que que usaram determinados sinais por que certas coisas aconteceram como aconteceram por que reforçam demais a teoria de quem quer divulgar esse tipo de coisa na época os acontecimentos ficaram reputados como sendo iniciativas principalmente geradas no Tik Tok e muito por pessoal ligado à extrema direita já que estamos vivendo esse tempo de polarização e tudo que é contra um determinado conceito ou é rotulado como sendo lacração ou é rotulado como sendo coisa de conservadores de extrema direita supremacia branca e esse tipo de coisa no caso do Astro World o que que as pessoas alegam? tirando relatos pessoais e aí só realmente quem poderia reafirmar ou garantir isso são as pessoas que relataram como por exemplo uma informação dada por um guarda que estava participando da segurança do evento que diz que eram verdade as alegações de algumas pessoas de que havia alguém infiltrado no meio da multidão injetando alguma coisa desconhecida nas pessoas e hoje em 2022 nós temos acontecimentos semelhantes agora no mês de abril e de maio em Paris sendo que isso também já aconteceu há dois anos atrás em 2020 em São Paulo então isso pode beirar a lenda urbana mas pode ter um fundo de verdade e o mais conveniente é sempre quando a histeria se mistura com as lendas urbanas porque a verdade acaba sendo escondida e depois em algum momento deixa-se de tocar nesse assunto as notícias ficam no passado e ninguém volta para revê-las e tentar entender o que aconteceu então além do relato dessas pessoas que se dizem ter sido inoculadas com alguma coisa de seringa no momento do tumulto houve as pessoas que alegam ter tido surtos como se fossem surtos psicóticos causados pela combinação de sons e de imagens que funcionaram como um gatilho e ativaram processos que realmente afetaram a sua mente e elas perderam o controle e foi ali uma questão de efeito manada como pode muitas vezes infelizmente acontecer nesses eventos fora isso o cenário todo em torno do evento é que leva a fortalecer a simbologia e as crenças em teorias de conspiração a imagem de uma enorme caveira estilizada do Travis Scott que foi utilizada como portal na entrada do festival ali com a boca aberta por onde os jovens entravam já permite uma comparação inevitável com um quadro sombrio chamado Cristo no Limbo do pintor Hieronymus Bosch e a referência já a capa do disco Astroworld onde também já se fazia a menção ao que muita gente considera como uma simulação do sacrifício a Moloch que é justamente um deus pagão da época dos cananitas relacionado ao próprio Baal e que era um deus ao qual era oferecido o sacrifício de crianças essa é uma simbologia muito presente nos dias de hoje onde quem acredita que há todo um complô para se criar a perversão a corrupção da juventude das crianças como sendo uma forma atual de sacrifício a esse deus Moloch os flyers e a comunicação utilizada para divulgar o evento ou até mesmo os convites comprados online também está carregado de simbologias como a gente pode ver nessa imagem uma imagem que fala em distopia um convite absolutamente perturbador com duas frases nada sutis uma dizendo quando o fim chegar é que é realmente o começo e a outra frase dizendo quem sabe o que está realmente por trás da superfície qual o significado disso num show então o flyer já fazia menção a esse conceito see you in the other side eu te vejo do outro lado essas mãos já formando a simbologia clássica da pirâmide que fica ali em volta do olho que tudo vê um conceito iluminati onde a gente vê as pessoas caminhando realmente como se fossem para um portal essa imagem que foi recorrente no evento das pessoas atravessando realmente aqui mudando ao passarem por aquele portal esse desenho por exemplo foi realimentando toda essa questão porque era justamente o desenho que o próprio Travis Scott também estava usando em sua camiseta que reforça todo esse conceito de te vejo do outro lado e é perceptível que trata-se de um desenho onde as pessoas entram de uma determinada forma e saem de outra como se estivessem atravessando para o inferno ou para uma outra dimensão é isso que alimentou a teoria em cima desse desenho que foi usado no flyer tem a ver com o slogan do evento te vejo do outro lado e a camiseta que o Travis estava usando esse flyer também traz uma imagem de uma flor chamada Hafflesia tuan mudai que é uma espécie de flor de lótus da Indonésia conhecida como a flor cadáver que é incrivelmente esse tipo de analogia que a gente pensa puxa mas não não tinha nada a ver era uma coincidência é justamente uma flor que ela é notória porque ela exala o cheiro de carne podre de cadáveres e justamente essa flor foi usada nesse flyer percebeu-se também que o palco foi montado no formato de uma cruz invertida que justamente levava a todo aquele ambiente onde tinha no fundo o olho que tudo vê e onde era realmente a apresentação do show mas ela tinha esse formato pode ser uma coincidência pode mas que coincidência de uma cruz invertida foram projetados sobre o palco uma série de efeitos e de imagens que remetem a simbologia claramente satânica a inferno a fogo nós temos o olho que tudo vê reforçando a crença em teoria de que há um plano iluminati por trás de determinados artistas e que isso estava representado fortemente aqui nesse evento vê-se claramente oito chamas oito tochas ali ativadas em frente ao palco justamente a quantidade de pessoas que morreu no evento ali no dia então para muita gente isso era uma forma de se assumir um compromisso ou até antecipar o número de almas que seriam sacrificadas naquele momento ali no dia do evento correu a informação de que o evento estava sendo realizado o Astroworld justamente no aniversário da igreja de Satã do Anton LaVey que existe lá em São Francisco na Califórnia não é verdade realmente porque a data onde foi na realidade comemorado o aniversário de 55 anos da igreja foi na data de aniversário do Travis Scott que é em 30 de abril então em 30 de abril de 2021 no aniversário do Travis Scott foi por coincidência comemorado o aniversário de 55 anos da igreja de Satã outra informação que foi se dito que não tinha fundamento é que o Drake que é o rapper que foi convidado pelo Travis Scott tinha uma diferença em relação a data de nascimento com o Travis Scott de 66 meses e 6 dias o que daria para as pessoas o argumento do 666 isto não era verdade realmente a data de nascimento do Travis Scott que é 30 de abril de 1991 está distante da data de nascimento de 24 de outubro de 1986 do Drake 54 meses e 6 dias porém a contagem da data de fundação da igreja de Satã que foi 30 de abril de 1966 até o dia do evento dá 666 meses só fazer a conta aí né como é que fica outra informação que foi divulgada dizia respeito a própria música inclusive música que foi utilizada antes de começar o show a música que foi deixada ali rolando lá nos PAs antes de começar o show essa música foi considerada por muita gente que fez postagens depois do incidente todo como sendo uma música perturbadora uma música que alterava o estado delas e aí o próprio Ilangelo que é um produtor famoso que trabalhou com Travis Scott fez postagens no Instagram dizendo que que sem dúvida e ele sabia disso porque ele trabalha com isso e trabalhou na produção de músicas com Travis Scott com The Weeknd que são utilizados sons e frequências que realmente afetam o estado de espírito e a mente das pessoas ele o produtor está dizendo isso ele comentou os sintetizadores 808 usados nas músicas de trap são demoníacos e isso pode ter influenciado na tragédia do Astroworld nos stories dele ele disse que o que aconteceu no show do Travis Scott é um sintoma todo mundo ama essa cultura mas deveria saber que ela faz parte de um lado sombrio a música é afinada em 440 hertz por um motivo isso alimenta baixas frequências 808 é uma baixa frequência que tem uma vibração de sexo e violência que influencia o nosso chakra raiz e ele diz eu estou falando de fatos para vocês qualquer um que estuda engenharia acústica sabe que tem que ser colocado o baixo o bass do trap nos cantos de estúdio porque a baixa vibração é atraída para ângulos de 90 graus qualquer um que estude ocultismo magia ou espiritualismo sabe que as entidades demoníacas ou entidades da escuridão ficam nos cantos de um espaço é por causa da frequência e vibração vocês adoram o diabo acreditem nisso ou não porque isso foi projetado para ser a coisa mais fácil de se fazer requer trabalho e estudo para não adorar as trevas nessa sociedade foi o que comentou o produtor Ilangelo a gente ouve ele falando isso é fácil quem puder lembrar ou assistir o filme Ghost e ver de onde saiam as sombras daquelas entidades espirituais de baixa frequência lá os os demônios os espíritos que estavam vagando ainda sem passar por outro lado eles saiam dos cantos escuros muitos médios e pessoas que veem espírito inclusive recomendam que não se deixem cantos escuros nas casas que se coloque luz que se coloque plantas provavelmente por causa disso e é isso também que o Ilangelo está se referindo ele o produtor está dizendo isso que o som do equipamento ali do TR808 que é um sintetizador que é um equipamento que emula sons eletrônicos usado no trap afinado como é uma questão hoje de inclusive de standard ou seja de padronização de afinação usando os 440 hertz isso afeta a mente e ao que ele está se referindo como produtor como um engenheiro de áudio é uma questão que realmente é fato em 1953 a organização internacional de padronização ou seja a ISO ela definiu que o padrão de afinação dos instrumentos musicais de todos os países deveria ser padronizado porque até então isso variava e é isso que fazia com que às vezes uma gravação de uma música de um país distoava da gravação de outra porque o piano era afinado numa determinada frequência e a frequência que foi estabelecida como sendo a frequência padrão para obedecer as normas da ISO no mundo inteiro seria afinar o tom a nota musical lá em 440 hertz isso gera uma polêmica até hoje em geral para quem estuda os efeitos das frequências musicais e dos sons na nossa natureza porque como foi citado no nosso vídeo aqui do Universo Mente Aberta sobre as ciências noéticas quando a gente fala sobre o efeito dos sons e das vibrações na água e a gente fala também da simática que é a formação de matéria e de desenhos a partir de frequências sonoras nós somos afetados por isso então segundo quem é contra esse standard esse padrão de 440 hertz a nossa vibração natural é de 432 hertz inclusive uma imagem de água com a frequência de 432 e a frequência de 440 ela é diferente 432 gera um desenho harmônico das moléculas 440 gera um desenho mais caótico e toda a música a partir lá da década de 50 pra cá tem sido afinada segundo esse padrão e as pessoas acreditam existem uma série de livros escritos a respeito disso de que isso obviamente faz parte de todo um processo da elite dominadora dos iluminatis da mão oculta de conduzir a vontade das pessoas de deixar as pessoas mais transtornadas com as músicas afinadas nessa frequência que é contra a nossa natureza que é uma frequência que também conflita com a frequência Schumann que é a frequência onde o nosso planeta a nossa natureza vibra ela vibra num padrão de 8 hertz que está alinhado com os 432 hertz os especialistas nessa questão da relação entre as nossas vibrações e essas vibrações de afinação sustentam que a vibração de 432 está alinhada com o nosso chakra do sentimento do coração e a de 440 estimula justamente o chakra do cérebro então a questão deles é que estamos sob uma influência mais focada no nosso racional e menos no nosso sentimental intuitivo e nas nossas sensações relacionadas ao chakra do coração chakra para o qual a afinação em 432 seria mais natural porém foi afinado em 440 e é sobre isso que esse próprio produtor está dizendo então as músicas de trap elas estando nesse padrão elas inclusive estão dentro do espectro de uso do chamado trítono satânico que é a combinação de acordes que inclusive o Black Sabbath usa na sua primeira música que é a música justamente chamada Black Sabbath que foi uma música feita sob inspiração assumidamente satânica segundo os depoimentos dos próprios músicos da banda de como surgiu a banda de como surgiram as inspirações para as músicas do primeiro disco das pequenas que eu tinha pintado em que eu tinha pintado em black e tinha todas as as cruzadas em toda a parte de pintura de pintura de pintura de satan de pintura e oz oz trouxeram esse livro para mim Era um 15ª, tipo, antigo, tipo, antigo. E tudo escrito em latim. Era tudo sobre magia. Ela tinha todos esses desenhos de Satan e tudo isso. E eu só tinha um estranho de sentir-se. E na mesma noite, eu me engano, no meio de um horrobre, e eu só tinha essa, assim, black shape, na minha cama, só, assim, olhando. E justamente esse trítono, que é uma combinação de acordes que sempre incomodou as pessoas e é muito usada inclusive em trilhas sonoras de filmes de suspense ou de terror, pelos músicos que conhecem essa combinação, também tem a ver com a dissonância nessa frequência entre os 440 Hz e os 432 Hz. Então, como muita gente alegou ter ficado sobre um estado de descontrole, um estado mental perturbado durante o evento, que deve ter ocasionado toda aquela histeria coletiva que resultou em pisoteamento e tudo, há essa informação sobre as músicas e sobre os tons e sobre a estrutura das músicas tocadas no evento. Para quem se interessa por esse assunto, o livro O Poder Oculto da Música, do autor David Temer, de 1984, traz algumas histórias interessantes sobre como a música, no passado, era respeitada como uma forma de identificar o estado de espírito, a suscetibilidade e a tendência dos povos. Imperadores, por exemplo, chineses e o próprio filósofo Confúcio, sabiam como identificar o estado de espírito e a suscetibilidade das populações de acordo com a música e a frequência das notas que eram tocadas, inclusive variando ali por região. É uma história bem interessante, a gente com o tempo perdeu um pouco a noção de como a música nos afeta e é sobre isso que nós temos falado aqui nessa série sobre as conspirações do mundo da música. Enfim, tudo isso na verdade não veio do nada, simplesmente por causa do Astro World. Vê-se que já há notícias, há alguns anos, de que supostamente o próprio Travis Scott tenha dado pistas nos seus clipes de como ele foi introduzido na indústria da música como sendo mais um artista controlado pelo que eles chamam de programação monarca. Então já há essas alegações em relação a diversos artistas usados pelo sistema para influenciar os jovens e conduzir o comportamento das pessoas, dos fãs, em relação ao que o sistema deseja para controlar as pessoas, usando artistas que passaram pelo processo monarca, que tem a ver com as técnicas e experiências utilizadas debaixo do projeto MK Ultra, realizado por agências governamentais secretas lá nos anos 50. Então esse foi o cenário do Astro World. É interessante aqui nós então complementarmos falando do Drake, que é o artista que foi convidado pelo Travis, ao qual se atribuiu a questão de ter sido justamente convidado por haver uma simbologia numérica, que a gente viu aí que nesse caso não correspondia exatamente. E como nós sempre dizemos, é importante sim a gente destacar esse tipo de questão da simbologia simbologia, porque a simbologia afeta o ser humano. Nós somos seres afetados por símbolos desde a nossa mais remota antiguidade. Os estudos entópticos, que significa a visão do que está dentro de nós, analisam e explicam como a nossa mente reage, desde a nossa pré-história, a sinais e simbologias. É por isso que eles são usados. Quem nos comanda, quem nos controla, o sistema, usa isso, desde sempre. Eles sabem disso. E é muito bom, como sempre a gente tem dito, é muito conveniente que as pessoas desacreditem e que as pessoas achem que tudo isso não passa de superstição. Porque eles estão sempre usando isso, isso nos afeta e nós, quanto mais desacreditarmos, mais estaremos suscetíveis a isso. É interessante então agregarmos aqui o exemplo ou a questão do Drake, porque o Drake adotou como a sua logomarca justamente uma coruja, que é uma coruja originária dos hieroglifos egípcios e das escolas de conhecimento oculto, que justamente é a coruja também usada pelo Bohemian Grove. O Bohemian Grove é um clube de elite relacionado aos Bilderberg ou a quem acredita que existem os Illuminatis. Esse Bohemian Grove reúne a nata dos governantes, dos empresários, dos chefes de mídia, de grandes conglomerados de comunicação que fazem a diferença e que podem influenciar toda a sociedade, eles se reúnem anualmente em uma propriedade próxima ali na área de São Francisco. É um ambiente super restrito, no qual a abertura do evento inclusive consiste em se jogar um manequim, um boneco de uma pessoa em tamanho real, dentro de uma enorme estátua de uma coruja com fogo para que esse manequim seja queimado e seja um ritual simbólico de se queimar os cuidados, muito semelhante aos rituais pagãos de culto a Baal e a Moloque, quando se sacrificava infelizmente na época, gente de verdade. Existe uma pessoa que conseguiu entrar clandestinamente há alguns anos atrás e filmar essa cerimônia, que é o Alex Jones, do site Infowars, ele é um conspiracionista muito conhecido lá nos Estados Unidos, porque ele é polêmico, ele levanta algumas coisas interessantes, mas ele também muitas vezes tumultua, como quando há aquelas situações de tiroteios coletivos que acontecem muito nos Estados Unidos. E aí ele ajudou a lançar um pouco de luz sobre esse evento, que como sempre pode ser reputado como simplesmente uma reunião de pessoas, e é lógico que eles têm o direito de se reunir, só que é o que acontece sempre quando o assunto envolve alguma coisa relacionada à sociedade secreta. Por que tanto segredo? Então, não é por acaso que as pessoas que estão lá são quem são. Estão lá grandes figuras políticas, principalmente dos Estados Unidos. Eles têm um slogan de que determinadas coisas não são decididas lá, porque teoricamente esse ambiente não é para que se tomem decisões como são tomadas, por exemplo, no encontro do grupo Bilderberg, mas sabe-se que essa socialização que ele se propõe a promover nesse evento serve para reforçar esses laços, para saber quem é quem e aproximar as pessoas desses interesses dessa elite. E o símbolo do Bohemian Grove é esta mesma coruja, não é uma estilização, é a mesma coruja que o Drake usa. Será a inocência dele? Será uma licença poética? Ele faz parte do Bohemian Grove? Não se sabe. A questão é, quando você se alia a determinada simbologia, isso obviamente tem algum efeito ou tem alguma intenção relacionada. E você, mente aberta, o que é que acha? É acidental? É coincidência? É piração? Ou existe realmente algum pacto, alguma relação entre esses artistas e esses interesses ocultos? Até o próximo episódio, Mentes Abertas!